Estamos de volta, amigo da TV Aramaçã, para um segundo tempo em que desperta a curiosidade com o que o Padam vai reagir, afinal de contas correu demais, pressionou demais, acuou o líder do campeonato e tomou 3x0, tomou 3 gols de um fatal Nobiles, que lidera o campeonato mais do que nunca, dispara na liderança, vai vencendo por 3x0 até o momento, mas temos aí a segunda etapa pela frente, vamos ver como joga o Padam e como joga o Nobiles também, aí o time do Padam já tenta chegar pela primeira vez, o desvio contra Melk e a bola passa e vai para fora, o tapinha ali do Guilherme encobriu o Melk e ele só ficou torcendo para a bola sair, ela quicou e saiu a escanteio, quase que dá um gol de graça a equipe do Nobiles para o adversário, vem o Padam, não diminuiu a intensidade, se afim, vem o Luiz Henrique para botar o corpo na frente, não dá certo, a bola ainda sobra na entrada da área, agora pode pintar contra-ataque, cega a fim, evita, dá um tapinha, encontra o Caetano, e aí após a dividida, levaram a pior ali, o Lucas Bellini, camisa 39, da equipe do Nobiles, também mais um jogador da equipe do Padam, que ficou caído ali, daqui a pouco confirmamos quem está no chão, o Evilásio faz o atendimento ali nos dois, faz o atendimento não, confere se eles estão bem, é o Dokonski que estava ali caído também, afinal de contas não dá para o Evilásio fazer o atendimento, porque ele não é médico, não é fisioterapeuta, mas ele julgou se era necessário o atendimento ou não, e agora a bola vai ser reposta em jogo. O legal é que o Padam parece que não se abalou, né Bianchi, mesmo tendo tomado três gols no primeiro tempo da maneira que foi. É, no campo parece que não se abalou, mas eu acho que se abalou sim, viu Miguel, o time estava bem no jogo, e tomou três gols, um atrás do outro, né, para quem estava bem no jogo, é uma coisa até inexplicável ali de se conversar no intervalo, mas começou aí em cima no segundo tempo, vamos ver se consegue fazer um gol nesse comecinho de segundo tempo, para dar um ânimo a mais aí para a equipe. Aí a tentativa do chute para o gol, a tentativa do Cantarini, a bola sobra do outro lado, domina o Caetano, mais atrás Cantarini, aí domina o camisa 34, vem para o levantamento, para dentro da área, a bola passou. Pode pintar o contra-ataque agora do Nobiles, chega a dar um tapa na bola o Léo, manda lá para o campo de ataque, Cantarini disputa com o Marinho, o Marinho que entrou no lugar do Luan, jogador da categoria infantil, assim como o substituído. E aí está apagado o jogo, marcado ali o impedimento, a posse de bola é da equipe do Nobiles, que vence por 3x0, vai chegando aí aos 17 ou 18 pontos? Aos 18 pontos, estava contando aqui se ganhou ponto extra, e pode tentar chegar ao quarto gol, faz bem a proteção ali, a defesa da equipe do Padam, porque precisa ter os 11 jogadores, né, para conseguir o ponto extra. Então tem, então vai chegando a 18 pontos, e vai assumindo na liderança. Vamos configurar aqui certinho? Não, não tem, né, tem 10, tem 10 jogadores, até por isso o Luan e o Marinho estão completando a equipe, tá certo. Então tem 10 jogadores, então não chega aos 18, chega aos 17. De qualquer forma, abre 6 do Padam, que até o momento é o segundo colocado, né, mas na rodada a coisa pode mudar, pois Arbus e Singular podem ultrapassá-lo. E olha o toque de cabeça. A bola sobra na entrada da área, afasta a marcação da equipe do Nobiles. Ganha o Marcelo no corpo, com falta, entendeu assim, o Evilásio. Então paga o contra-ataque da equipe do Nobiles, é falta que favorece o Padam, com todos, todos os seus jogadores à frente da linha do meio campo, exceto o goleiro Bruno. Todo mundo ali à frente do círculo central. O Padam se lança ao ataque nesse momento, e por outro lado, né, todo mundo na defesa da equipe do Nobiles. Vem a cobrança da falta para preocupar o Melk. Bate forte o Serrafinha, essa bola desvia, mas desvia em algum jogador da equipe do Padam mesmo, porque foi marcado o tigo de meta ali pelo Evilásio, que estava num ângulo muito melhor para poder enxergar do que o nosso aqui, né, estava de frente para jogado. A gente aqui da cabine viu os jogadores de costas na frente da bola. E olha a chance do gol da equipe do Nobiles com o Henrique. O Henrique chegou, só que o Bruno foi mais rápido, né, ele ganhou na corrida dos zagueiros, mas o Bruno conseguiu sair e ficar com ela. Aí o Padam trabalha no meio campo. Guilherme, sobe a pressão o time do Padam, consegue recuperar a bola. Aí o toque do João Vitor, e a bola fica com o Melk. Aí o lançamento no peito do Luiz Henrique. E aí foi marcado o toque de mão do Luiz Henrique, e confesso que eu achei que foi no peito. O que você conseguiu ver a jogada, Bien? Não, achei que ajeitou com o braço mesmo, né. Não foi nem mão, foi a bola pegou no braço dele, e acabou amortecendo ali, facilitando a jogada para ele. O Evilásio marcou bem. Ok, então. Então a falta marcada é para a equipe do Padam. Vem o levantamento do campo de ataque. Aí o Cantagini manda a bomba de pé esquerdo, a bola passa pertinho. Olha, nessa o Melk torceu, hein. Porque ele estava longe, longe da bola, ele só ficou acompanhando. Deu certo aí a secada do Melk, a bola passou perto na tentativa do Cantagini. Bateu bem de pé esquerdo. Bate bem de canhoto, camisa no meio, 34, da equipe do Padam. Camisa 34, que é a mesma do Henrique. Jogador do Nobles que vai cobrar o lateral no campo de ataque. E com o Marcelo, sempre de um para o outro. Trabalham muito juntos os dois. Perdeu a bola dessa vez o Marcelo, chegou bem o Pietro. Aí rifa a bola o time do Padam. Seraphim matou a bola com o joelho. Na sequência da jogada, conseguiu ganhar a dividida. Segue com ela o Seraphim. Coloca no Murilo, que voltou do lado direito. Pegou mal na bola, né. O Murilo, aquele da furada do lance do primeiro tempo, jogou de lateral esquerdo na primeira etapa. Agora voltou na direita. O Murilo no ataque, né. Volta numa formação diferente aí o time do Padam. O Murilo é o seguinte, tem que segurar um pouco a emoção, viu, Miguel. Um pouco afobado demais, né. Talvez isso num jogador não permita que ele possa executar o que a qualidade dele permite. Exatamente. Exatamente isso. Tanto naquela furada e agora. Ele estava com uma bola tranquila pelo lado direito. Poderia dominar, caprichar. Tem que pegar de primeira. E aí o toque de cabeça para fora. Então, Murilo, vamos segurar a emoção para poder render melhor. Este na imagem para você é o Bruno, golegão da equipe do Padam. Que no torneio até agora sofreu 21 gols. Não sei se ele sofreu os 21 gols nesse segundo semestre, né. Nesses nove jogos, porque às vezes, eventualmente, pode ter faltado o goleiro do infantil jogado no seu lugar, né. Mas vem aí comandando uma boa defesa. Uma das boas defesas da competição. Melki. Vem o lançamento. Consegue cortar ali a defesa com o Vinícius. Marcelo. Tem a sobra. Vai para o Manamano. Ganhou do Léo, Marcelo. É ele contra o Bruno. Manda a bomba. Serafim consegue fazer o corte na hora que ia colocando no cantinho. Marcelo. Chegou o Serafim com toda a vontade e cortou. É o Serafim. Ele é um jogador mais parrudo. Mas é bom o jogador, viu. Ele corre bem. Tanto ajuda na defesa quanto no ataque. Boa partida dele, apesar dos 3x0. Aí a disputa de bola. Os dois jogadores foram com o pé no alto, né. Tanto o Luiz Henrique quanto o Gabriel. Aí o Luiz Henrique fica com a sobra. Vem dentro da Águia. Fica com ela o Bruno. Quebra para o campo de ataque. Vem a dividida. Aí você vê como é pequeno o João Marim, né. Perto do adversário, perto do Docons. Que afinal de contas ele é da categoria de baixo. Que é a categoria sub-13, né. Essa é a sub-15. E aí desce a equipe do Padam. Pode diminuir. A bola vem dentro da área. Ainda viva. Olha a chance do gol. A tentativa do chapéu dentro da área. Murilo dividiu. Afasta a zaga agora do jeito que dá. Categoria Dentinho? É verdade. Aí tenta de novo. O time do Padam. Pressiona. Aí o João Vitor. Tá aí o lateral direito. Insiste. Chega a zaga. Corta. Consegue tirar ali do jeito que dá o Leonardo. Agora explique por que que você encontrou a semelhança com a categoria Dentinho neste ataque. Porque tava um bololô. Um bololô ali dentro da área e ninguém conseguia acertar praticamente nada. Não conseguia acertar a bola. Deixa eu falar que no Dentinho acertava um pouco mais do que nesse ataque. Dependendo do jogo. Tem jogo que flui bem lá. Aí vem a tentativa do passe do Pietro. Arremesso lateral que favorece a equipe do Nobiles. Bola com o Luiz Henrique. Ele domina contra a qualidade. Agora chega pra apertar ali o adversário. Não consegue ficar com a bola o Luiz Henrique. mas ganha ao menos o arremesso lateral. Marcelo. Recebe o Marcelo. Pietro em cima dele. Contra o Pietro. Ganhou o Marcelo. Faz a enfiada de bola. A chance pode ser boa. Duarte. Defendeu o Bruno. No rebote. Afasta a zaga. O Marcelo ele conseguiu ganhar no corpo do adversário. Bateu. Fez uma boa defesa o Bruno. Consegue salvar o que seria o quarto gol. da equipe do Nobiles. Nobiles que tem o arremesso lateral lá do lado direito de ataque. Aí pode pintar o cruzamento na área. A bola vai ficar tranquila pro Léo. Aí o zagueirão afastou o Marinho. Não conseguiu o domínio da bola. Aí na sequência da jogada deu um tapinha ali pra cima a defesa. Fica pro contra-ataque Cantarini. Já coloca do lado esquerdo. Domina o Aliel. perde a bola o Aliel. E vai ficar com ela com o Seraphim. Tá aí o Seraphim. Faz a jogada e já aparece pra receber. A bola foi nas costas do Seraphim. O Seraphim ele deu o pique. Acho que nem o Cantarini imaginou que o Seraphim pudesse estar correndo tanto o jogo todo. porque ele deu um passe curtinho e quando ele foi ver o Seraphim já tava lá na frente e a bola ficou muito curta. Tá aí o Seraphim na imagem pra você. Ajeita pro pé direito a risca o chute e a bola vai pra fora pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Melk. 3x0 o Nobilis na próxima rodada o Nobilis encara a Catel quinta colocada e a equipe do Padam pega a Tentibit sexta colocada. Aí o Murilo acompanha a saída da bola e arremesso lateral que favorece o time do Padam. Aí o Padam tenta descer com o Cantarini. Boa jogada do Cantarini. Tirou do Marim. Tirou também do Leonardo. Pode tentar cruzamento mais um drible pra cima do Marim. O toque pra dentro da área. Guilherme chega e faz o corte. Fica louco o Davi do Cantarini. Aí a sobra fica ainda com o time do Padam. Guilherme de novo pra completar o serviço. Aí o Léo dá um golpe de caratê na bola. Coloca ela de volta pro ataque. E o Guilherme é o seguinte que não tem tempo bonito não. É jogar feio o tempo todo porque ele é zagueiro e ele limpa o trilho ali atrás. Ah, ele é assim desde o primeiro minuto hoje. Pelo menos hoje ele tá sendo assim. É o estilo de jogo dele. Aí o Kaique faz o toque na frente pra ele mesmo. Mel que consegue fazer a defesa. O Kaique fez uma jogada com um balãozinho e acabou sobrando pra ele. E o Mel que fechou muito bem o ângulo. Duarte o jogo fica bom nesse segundo tempo. Faz o lançamento no campo de ataque. Marcelo domina dois jogadores em cima dele tenta escapar da marcação. Aí o Léo fica com ela. Na sequência sobra ainda do Marcelo. Vai arriscar pro gol. de muito longe ela bate ali no João Pedro. João Vitor né? João Pedro não, João Vitor. Aí domina o João Vitor. Divide com o Duarte. Escorregou o Duarte. Se atrapalhou com a bola. Deu uma pisada na bola ali e o Duarte chega o Guilherme de novo pra evitar o contra-ataque. Rasga tudo ali o Guilherme. Vem a cobrança do arremesso lateral. A bola sobra com o Kaique quando ele ia testar o apenido de pé de chumbo já foi pagado o jogo e o pedimento. TV Era Maçã que já nasceu o campeão. Fique ligado acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube www.youtube.com barra TV Era Maçã Aí com a bola o Rick perde a bola o Rick desce o padrão e o toque pra dentro da Agamel que faz a defesa. Geralmente quando uma equipe abre uma vantagem muito grande no primeiro tempo o jogo tende a ficar morno mas não é o caso não. O jogo pega fogo no segundo tempo mesmo com o placar de 3x0 Mas a gente vê que o Padam tem um bom time só que ele tem um erro aí capital sempre a última bola erra na hora que é pra chutar faz o passe e erra o passe na hora que é pra fazer o passe olha o Duarte invade a área vem pro chute a bola ainda sobra lá dentro o Luiz Henrique contra dois perde a chance o Duarte chega pra roubar de novo na manha no corpo domina o camisa 40 tá aí o Duarte na hora de fazer o giro desarmado arremesso lateral daqui a pouco o Bianchi complementa vamos ver essa jogada de ataque do time do Nobles que busca chegar no seu quarto gol tá aí o Duarte faz a cobrança do lateral manda lá direto pra área a bola desvia no Léo e é tiro de meta Bianchi não então só pra complementar o grande problema do Padão é esse mesmo é a última jogada o último passe que sempre se é errado precisa caprichar um pouquinho nisso fazer a escolha correta da jogada porque o time tem futuro tem bons jogadores como esse aí o Cantarini faz a jogada do lado direito com o João Vitor e encara a marcação o João Vitor do Monte Santos aí chega pra ajudar o Guilherme né e consegue evitar que o cruzamento fosse feito vem a cobrança do lateral olha o cruzamento pra dentro da área muito muito forte pegou forte demais na bola o Aliel Aliel Maza aí mais uma tentativa da equipe do Padão não foi legal o toque a bola vai pra fora é tiro de meta que favorece a equipe do Colégio Nobiles Riki domina aí o Riki Serafim em cima dele sem falta ganha a bola desce com liberdade o Serafim não tem ninguém pra marcar o Serafim então ele prefere arriscar o chute a bola bate na marcação mais uma chance pro time do Padão vamos ver se sai com um golzinho pelo menos o Padão né aí peteca a bola de cabeça o Cantarini aí paga o jogo o Evilásio o Evilásio marca a falta pede a falta aí o toque na frente olha a tentativa buscava o Pietro foi desarmado veio contra-ataque Leonardo coloca com o Duarte buscava dar o tapa de primeira foi desarmado antes de tentar fazer a jogada aí o Cantarini com a bola mas o Evilásio mandou o jogo aí o Camisa 34 manda a bola pra ataque Leonardo Serafim vem pra disputa da bola recupera de novo Leonardo Luiz Henrique vem tenta dominar a bola se atrapalhou com o domínio e aí a velocidade do Marcelo despagou o Marcelo aí despagou demais acabou o campo ali pro Marcelo é apenas tiro de meta para o Bruno pediu um escanteio ao Marcelo e agora o Marcelo deixou a bola o Marcelo deixou a bola lá no canto teve que ir lá buscar correndo o Murilo como o Bruno Kaique faz o lançamento na frente pode ser boa chance pro time do Padam pode pintar o cruzamento na água o Cantarini tá lá dentro pedindo só que na água o cruzamento não conseguiu efetuar jogado tava bem ali a marcação e aí quem conseguiu impedir o cruzamento que foi o Lucas Bellini deixa a bola com o Melk aí o Seraphim faz o toque o Seraphim ajeita a bola o Cantarini o Seraphim pode arriscar a bomba demorou pra chutar sobrou solta a bomba o Seraphim Melk faz uma defesação e o rebote cai que a bola vai pra fora o pé de chuva descalibrou agora mas que defesa do Melk numa bomba do Seraphim Bianchi foi uma defesaça do Melk depois o pé de chumbo perdeu um gol que não se pode perder mas não é a tarde do time do Padam desde o começo do jogo perdendo boas oportunidades foi o que eu disse a gente vê que é um bom time mas ali no último momento sempre erra posso te confessar uma coisa Bianchi tava com vontade de gritar Melk pra fazer a defesa narração foi feita aí vem o cruzamento a bola lá dentro o desvio de cabeça do Luiz Henrique foi um passe de volta e aí tá marcado o impedimento ele conseguiu dar o passe de volta pro cobrador dois canteiros aí mais uma vez com a bola o Seraphim quer jogo o Seraphim vem pra cima da marcação do Lucas Bellini vai sozinho o Seraphim tentou o toque com o pé de chuva o Kaique ela sai em arremesso lateral tá aí o o Seraphim Cantarini domina o camisa 34 passou por dois na marcação o Lucas Bellini em cima dele passou pelo Lucas o Cantarini olha a chance do gol finalmente da equipe do Padamel que consegue esticar a perna olha o rebote Cantarini toca atrás vem pro Kaique a bola ainda sobra na entrada da área Guilherme consegue afastar mais uma chance vem um chute pro gol e a bola vai por cima mais uma tentativa do time do Padam e mais uma vez consegue se safar a defesa do Nobili's Bianchi candidatos pra melhor em campo não faltam Henrique Guilherme Marcelo depois você fala se você consegue escolher um aí eu toco pra lateral agora assim dá pra você falar é fico aí entre o Marcelo e Henrique vou ficar com o Marcelo né que foi mais decisivo até do que o Henrique então fico com camisa 33 do Nobili's que tá na briga aí pela artilharia faltam apenas 11 gols Miguel é isso porque o João Fattori o Marcelo fez um gol o João Fattori não jogou na rodada tem isso quando a gente tá gravando aqui ou jogou na rodada e não vimos contra a equipe do Singular jogaria jogo bom também o Singular vem bem no campeonato aí a cobrança do lateral ali é o Seraphim João Vitor pede a bola dispara o João Vitor no sol das 3 da tarde corre muito no final do jogo o time do Padam não para de correr o time do Padam desde que começou o jogo e ganha agora o escanteio vamos ver se vai conseguir ser premiado com um golzinho o time do Padam 3x0 vence o Nobili's aí o Seraphim pede a bola tá em todas o Camisa 37 faz o toque mais atrás vai vir o cruzamento na área não aí o domínio do Aliel para o Cantarini demora muito para ir na bola o Cantarini aí chegou o Luiz Henrique e rifou a bola jogou para a linha lateral vem a cobrança do Seraphim Guilherme tira a bola ela sobra para o contra-ataque vem o Henrique ele corre muito disputa na corrida ganhou ele contra o Bruno defendeu o Bruno olha o rebote do Duarte escorregou se atrapalhou Bruno não conseguiu chegar na bola tem ainda a bola do Duarte domina tem a chance do gol manda a bomba Bruno faz a defesa o Bruno Bianchi Duarte escorregou com o gol vazio ele escorregou teve azar ali mas o Bruno por duas vezes apareceu bem impressionante era para ser um segundo tempo de gols falar que não teve gol nesse segundo tempo é impressionante porque a alternativa não faltou Bianchi não faltou não faltou e o Henrique precisa caprichar um pouquinho na finalização a gente vê que ele tem habilidade velocidade mas chega ali no momento de definir ele sempre está errando pelo menos foi assim nessa partida bom jogador mas precisa ser mais decisivo aí o Marcelo tentou petecar a bola com a cabeça e o contra-ataque vai ficar com o time do Padam aí o João Vitor tentou o passe a bola bateu ali no montessante ele que deixa a bola para a cobrança do lateral aí o Marcelo quer fazer a cobrança do lateral porque ele quer mandar essa bola lá no ataque manda com força o Marcelo para o Henrique para apostar a corrida contra o Léo aí vem para a dividida do Duarte com o ombro não conseguiu matar legal a bola não e o Cantarini faz um lançamento era mais um chutão que virou um baita lançamento para o pé de chumbo está aí o camisa número 25 domina o pé de chumbo apelido sensacional do camisa 25 está aí o Kaique ele tenta o domínio e a bola sai em arremesso lateral para o 9 no próximo jogo que é da categoria Júnior A teremos o Felipe Maciel Gava com o apelido de Xena então o Xena vem aí e você vai conferir ainda TV Aramaçã Júnior A Nobiles e Padã com a narração do Eduardo Bianchi e com a atuação do Xena vem a chance do Padã vai sair o gol gol do Padã ali é o louvado seja ali é alguém consegue fazer o gol para o Padã depois de tentar o tempo todo no instante em que o jogo termina o gol saiu no último lance pelo menos de zero não foi né Padã 3 Nobiles o Padão Nobiles dispara na liderança da competição vamos lá embaixo conferir a palavra dos protagonistas do jogo aqui com o Duarte eu quero saber uma coisa de você é sempre assim o time acuado no começo de repente vai lá faz 2, 3 gols sempre assim né a gente começa atrás vê tudo e na hora que a gente pega a gente embala vai pra frente e faz o gol qual a sensação de estar disparado na liderança agora tranquilidade né só fazer o nosso resultado aqui e não depender de ninguém o Murilo começou jogando na esquerda depois foi pra direita o time correu o tempo todo de repente tomou 3 gols é tinha que soltar mais a bola o time e o técnico ficavam mudando toda hora aí confundia tudo mas esse time do Nobiles é um time tão difícil de enfrentar assim mesmo de repente eles estão lá atrás não conseguem sair jogando vai lá e fazem gols é, eles são bons muito bem obrigado ao Eduardo Bianchi que comentou a partida ao Marcão Bin Laden que fez as imagens pra você e é você que nos acompanhou em mais este evento da TV Agamação que já nasceu campeã A TV Agamação é um time que foi que foi a TV Agamação que foi a TV Agamação que foi